Coimbra O meu coração Pelos campos do estado De Minas Gerais O Coimbra É o grande campeão Águia de garras afiadas Pela força Pela raça e união Aquela que voa Mais alto Dona dos céus e do meu coração Coimbra Coimbra É o clube do meu coração Pelos campos do estado De Minas Gerais O Coimbra É o grande campeão Coimbra é amor à camisa É emoção Na ponta da chuteira Coimbra é a paixão Incondicional pelo laranja Da nossa bandeira Coimbra Coimbra É o clube do meu coração Pelos campos do estado De Minas Gerais O Coimbra É o grande campeão É o grande campeão É o glube do meu coração